A CIDADE NO BRASIL 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 Nós o amamos e o grito da nossa alma é exatamente uma intercessão, quando nós dizemos maranata. E todas as vezes que nós falamos maranata, a tradução literal dessa expressão maranata é uma intercessão, é uma oração, é um clamor, quando nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. Então sempre que você fala essa expressão, brada essa expressão, maranata, você está fazendo uma oração, mas você está fazendo uma oração que é um clamor, que é uma intercessão, que é um grito da alma, quando nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. Então vamos ficar em pé, e nós vamos levantar uma de nossas mãos, e três vezes nós vamos proclamar exatamente esta verdade, maranata, não, mas vamos falar de todo o coração, vamos juntos, maranata, maranata, maranata. Agora esse lado vai virar para cá, e esse vai virar para cá, esse lado vai dizer maranata, e esse vai falar, ora vem Senhor Jesus, esse aqui vai falar maranata, e esse vai falar, ora vem Senhor Jesus. Esse volta a falar maranata, e esse fala, ora vem Senhor Jesus. Depois esse fala maranata, e esse fala, ora vem Senhor Jesus. Vamos, levante a sua mão, maranata, ora vem Senhor Jesus. Todos juntos, maranata, ora vem Senhor Jesus. Pai, esse é o clamor da nossa alma. Senhor, alguns julgam demorada a tua vinda Senhor, como diz tua palavra. Mas sabemos, ó Deus, que o nosso coração, é aquecido, fortalecido, por esta esperança tão viva Senhor. Obrigado ó Pai, porque o Senhor tem levantado os tereões da oração. E ó Deus, obrigado por esse ministério, que tem ó Pai, coberto o nosso país, e chegado em tantos outros países ó Pai, levando o teu povo a buscar a oração com a santidade. Mas também, ó Deus, a oração intercessória, clamando pela volta do Senhor. E ó Pai, trabalhando desta maneira, para a volta do Senhor. Ó Deus, que este encontro, durante todo este dia, Senhor, a glória do Senhor possa encher esta casa. Senhor, ó Deus, que os corações estejam sendo fortalecidos pelo teu coração. Ó Pai, cada vez mais e mais, tu possas fazer os tereões, como resposta do Senhor, a esse clamor ó Pai. Senhor, onde teus filhos, possam estar nas torres, nas brechas, clamando e intercedendo. Ora vem Senhor Jesus, Senhor, que este grito, seja realmente ó Pai, aquele tão profundo da nossa alma. Senhor, como aquelas virgens ó Pai, que eram aquelas tereões ó Deus, que estavam não apenas ali esperando, mas estavam preparadas também. Senhor, queremos ouvir o grito Senhor, o noivo chegou, o noivo chegou, o noivo chegou, o noivo chegou, o noivo chegou. Senhor, Maranata, vem Senhor, queremos a nossa alma, anseia pela tua volta, o nosso coração te deseja, Senhor. Ó o nosso coração clama pelo Senhor, ó Deus, a nossa alma suspira, dizendo queremos o Senhor. Tu és o nosso noivo, Tu és o nosso amado, Senhor, queremos o Senhor. Por isso ó Pai, que durante todo esse dia, Senhor, cada ministração, cada cântico, cada oração, Senhor, mas acima de tudo, o nosso coração, seja tão profundamente tocado pelo Teu. E que o nosso coração, te ama. Mas ame Senhor, o encontro contigo. E que possamos realmente, até a Tua volta, nos encontrar, ó Pai, preparados para ela. Conceda ao pregador, desta hora, a graça e a unção, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Eu queria que você, no seu roteiro que você tem, na página 19, você vai encontrar uma série de textos, e da palavra do Senhor, de um modo tão maravilhoso, na página 19, na página 20, na página 21. E nós vamos mudar um pouquinho a ordem desses textos, mas ainda que vamos guardar no coração, todo o anseio da nossa vida. No livro de Atos, capítulo 1, o livro de Atos começa a descrever a própria vida da igreja. Em Atos, capítulo 1, o versículo de número 11, Atos, capítulo 1, o verso de número 11, a palavra do Senhor diz assim. Exatamente quando Jesus acende aos céus, eles viram ali a glória do Senhor, e diz aqui a palavra. E agora, veio dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Após a ascensão de Jesus, a primeira mensagem que veio, foi exatamente essa mensagem, que deveria acompanhar a igreja do Senhor, até que ela se cumprisse. Ou seja, quando o céu se abre, Jesus entra, é entronizado, a glória. Mas, ali ficaram os discípulos extasiados, olhando as alturas. Olhando, será que Deus sumiu? Mas agora, esses anjos vieram. Esses mensageiros do Senhor, e trouxeram exatamente essa palavra. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E se você volta a página, no capítulo 2, você vai encontrar qual foi a escolha também, que os discípulos estavam fazendo, o que eles estavam fazendo. Exatamente, a primeira coisa, Jesus vai voltar. Ele vai voltar do mesmo modo como ele subiu. Agora, o que podemos fazer para ele voltar? Eles, no capítulo 2, eles estavam o que? Orando. Eles estavam orando. O cenáculo nada mais era do que uma torre de oração. Eles estavam orando. Para eles, eles aguardavam a volta do Senhor, como se fosse no outro dia. Tal qual a ressurreição, três dias depois. Ainda, e desde então, na obediência, o clamor, a súplica, veio o Espírito Santo nesse dia, e o Espírito Santo veio para sermos testemunhas, mas o Espírito Santo veio também, para realizar algo tão profundo em nossas vidas. Porque nem eu, nem o pastor Paulo, nem a pastora Ângela, nem o pastor Renato, nós não sabemos orar como convém. Nós podemos fazer 500 mil cursos de oração. E não vamos saber orar como convém. Mas o Espírito Santo veio, para nos capacitar a orar como convém. O Espírito Santo, ele intercede por nós, sobremaneira, até com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós imaginamos, que o Espírito Santo intercede por nós, apenas pelas nossas, ah não, está machucado aqui. Ah, eu estou precisando daquele emprego. Ah, eu preciso vender aquela casa. Sim, tudo isso cobre. Mas nós temos que ter essa compreensão, do clamor também, do Espírito Senhor. Ou seja, a obra hoje, do Espírito Santo, nos leva a interceder, a orar, a aclamar, exatamente para que a nossa alma, jamais venha a esquecer, esta proclamação tão profunda, maranada, maranada. Alguém disse, e é uma frase que para mim é tão forte, diz que temos que viver, como se Jesus Cristo, tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e voltasse amanhã. Ou seja, eu olho para ontem, mas ontem, ali está na cruz, a expressão maior do amor do Senhor. Mas eu me alegro hoje, hoje proclamando, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. É quando eu vejo a realidade que Ele está vivo, vejo a ascensão, guarda suas promessas. E tenho a expectativa, Ele vai voltar. Sabe, todos os dias quando você acordar, quando lavar o rosto, é você vai dizer, Jesus, o Senhor não veio ontem, mas o Senhor pode vir hoje. Ou seja, é essa a expectativa. O último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, na última página da Bíblia, a última página da Bíblia, Apocalipse 22, o versículo de número 20. Apocalipse 22, o versículo de número 20, diz assim, Aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém? Mas depois do amém, normalmente a gente acha que a oração termina só com amém. Não. Diz assim, vem Senhor Jesus. Ou seja, aqui é uma oração, e é uma oração, que é uma declaração, o Senhor falando certamente, venho sem demora. Certamente venho sem demora. Amém? Não. Mas aqui vem, exatamente a interseção. Vem o clamor. Nós falamos e oramos, vem Senhor Jesus. Vamos falar? Vem Senhor Jesus. Outra vez. Vem Senhor Jesus. Outra vez. Vem Senhor Jesus. Estou vendo que você diga assim, mas pastor, é, mas, como que eu posso fazer isto? Será que a minha interseção tem alguma coisa a respeito da volta do Senhor? Se a palavra diz que nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Agora, o poder da interseção, do clamor, é muito maior do que aquela compreensão humana e natural. Quando nós estamos orando, intercedendo, por uma pessoa que não é convertida. Alguém que ainda não conhece o Jesus. Nós não sabemos o dia em que ela vai se converter. Nós não sabemos a hora que ela vai se converter. Mas a nossa oração, o nosso clamor, porque não existe ninguém que seja salvo sem oração. Eu não fui salvo sem oração, nem você. Se você falar, mas pastor, olha, ninguém orou pela minha salvação. Pelo contrário. Quando você lê o capítulo 17 de João, é uma oração de Jesus. E ali, aquela oração foi copiada, sim, literalmente. Nenhuma frase se perdeu. E há um momento quando Jesus Cristo ora, dizendo, Pai, não rogo somente por esses que creem em mim, Mas também por aqueles que, hão de crer em mim. Ou seja, ali Jesus estava intercedendo por todos que haveriam de crer nele. Ou seja, ele orou pela minha salvação. Ele orou pela salvação de todas as pessoas. A intercessão. Agora, eu não vivia naquela época. Nem meu tatatatatatatatatatatataravô, não sei, existia. Mas ele orou por mim. Ou seja, é a oração dele. Nós queremos dar resposta. Ele orou por aqueles que haveriam de crer nele. A intercessão. Não é que a nossa oração é intercessão. Nós não temos nenhuma compreensão, assim, no sentido de detalhes. Há muitas pessoas que desenvolvem muito a respeito das coisas da escatologia. E há muitos detalhes. E são lindos. São coisas, assim, tão gloriosas. Você ir lendo a Bíblia e acompanhando também o que está acontecendo no mundo. São detalhes e mais detalhes e mais detalhes. Mas algo que o nosso coração precisa é o que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, o versículo de número 5. 1 Coríntios, capítulo 4, o versículo 5. Diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. O qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os designos dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Preste bem atenção aqui. Até que venha o Senhor. E nessa caminhada, até que venha o Senhor, observe também 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Diz assim, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que guardes o mandato imaculado. Qual que é esse mandato imaculado? Ou seja, foi tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Tudo que Ele nos mandou fazer, nós temos que guardar em obediência. Mas é tão interessante essa expressão aqui. Imaculado. Ou seja, o que é a mácula? Mácula é a sujeira. Mácula é exatamente o desvio. A mácula é o mau cheiro. A mácula é o desvio. Então, a intercessão pela volta do Senhor Jesus, e o propósito da nossa vida, o propósito da igreja, de estar realmente proclamando esta verdade, maranata, ora vem Senhor Jesus, deve ser guardado, imaculado. Ou seja, eu devo fazer, mas eu não devo misturar. Ou seja, colocar ali algo que o Senhor não ordenou que fosse colocado. Ou seja, quando o meu clamor deve ser apenas este, eu tenho que ter o meu coração tão cheio, mas tão cheio, de amor pela volta do Senhor. Observe, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso de número 23. Algo que os ideões têm, exatamente como propósito da oração, não é apenas só orar, mas é uma oração separada, santidade na oração. E essa santidade é exatamente essa compreensão de uma separação, de uma entrega, de uma vida também bonita, porque a palavra do Senhor diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, toca a santidade. Ou seja, uma pessoa com a vida errada, uma vida maculada pelo pecado, pela transgressão, por rebeldias, pelo pecado. A palavra diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, se eu continuar com o meu coração assim, como, maculado, o Senhor diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Uma das razões até, que para nós é tão importante, diz a palavra que, quando o Senhor voltar, o grito, o lamento é esse. Será que Ele vai achar fé na terra? Mas fé, não no sentido só, não, é mais do que isso, vai encontrar pessoas que creem. Porque fé é você crer que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Então, dentro desse aspecto, olha o verso 23, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A intercessão não é apenas só a declaração com os nossos lábios, proclamando, ora vem Senhor Jesus. Mas eu não posso ter a doutrina correta e a vida errada. Muitas vezes as pessoas fazem esse desencontro. Muitos têm a doutrina correta. A doutrina no sentido, é a crença, é o modo como ele percebe as realidades espirituais. Mas, não adianta ele ter a vida, a doutrina correta e a vida maculada. Pelo contrário, é diferente. Por quê? Porque a oração, ela toca exatamente o coração do Senhor. Porque quando nós oramos, a palavra diz que aquele que se aproxima de Deus, deve crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É verdade que nós vivemos na presença de Deus. Não temos uma situação assim, ó Deus, agora entramos na Tua presença. Não, nós vivemos na presença dEle. Mas a oração, ela dentro da presença dEle, é aquele momento assim, de você se derramar, olhar, estar junto, relacionamento, a intimidade com Ele. Agora, uma pessoa pode tomar um folheto. Está escrito João 3,16. E ele pode ser até uma pessoa que não tem nem Deus na vida. E pode dar aquele folheto para alguém. Aquele folheto, aquela palavra, aquele texto que está ali, tem o poder inerente nele. Agora, na interseção, é diferente. A interseção é você entrar exatamente nesse toque, nessa comunhão, de uma maneira assim, tão forte. Quando você pode dizer exatamente isso, dentro do aspecto da nossa palavra de agora. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Uma pessoa que não tem Jesus, ou um crente carnal, ele nunca vai orar dizendo, vem, Senhor Jesus. Ele pode falar até com a boca para fora. Mas a vida dele, ele não quer isso. Tem pessoas que não querem a vinda de Jesus de jeito nenhum. Dizem, olha, se ele vier hoje. Ah, eu estou com o casamento marcado para sábado, daqui a um mês. E se ele vier, eu não vou casar. Então, não vem não, Jesus. Os moços estão entendendo. Ou seja, mas quando a nossa paixão é ele, todas as outras coisas do natural, ficam tão pequenas. Por quê? Porque ele é bem, mas bem, mas bem maior do que todas essas outras realidades da vida. Vamos voltar de novo para 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 8. 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo de número 8. Aqui fala sobre galardão, fala de recompensas, fala da alegria. Mas aqui, segundo Timóteo 4, o verso 8, diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu quero destacar essa expressão aqui, mas a todos quantos amam a sua vinda. Não é que nós não devemos estudar sobre escatologia, temos. Tudo que toca o amado da nossa alma é importantíssimo. E mais ainda, sobre as profecias, elas estão se cumprindo de uma forma tão gloriosa. Mas, não é pelo fato das pessoas não saberem tantos detalhes da volta do Senhor. Porque só saber os detalhes da volta do Senhor, não apressa a vinda do Senhor. O que ele está falando, o Espírito diz, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Amam a vinda do Senhor. E o que é amar a vinda do Senhor? Jesus disse, se alguém me ama. Se alguém me ama. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A expressão de amar a Jesus, expressa-se através da obediência a Ele. No que toca a segunda vinda, eu posso ficar com a minha Bíblia aberta. E do lado aqui, os jornais, tudo que está acontecendo no mundo, eu vibro a essa profecia, está se cumprindo mais esta, mais esta. Mas, por outro lado, será que eu estou realmente amando o Senhor? Ou eu estou enchendo apenas a minha cabeça de algumas convicções, mas no fundo do meu coração? Eu não amo a vinda do Senhor. E amar a vinda dEle é você falar Jesus. Tu és mais precioso para mim do que qualquer outra coisa. Senhor, eu prefiro o Senhor do que qualquer outra coisa. Talvez, muitas vezes, as pessoas olham para você, quando pelas madrugadas, duas horas da manhã, você vai para a torre, ou no seu horário. E muitas vezes, isso convoca até algum tipo de incompreensão da família, outras vezes, de irmãos na fé. Mas o que te leva a subir ali na torre, e se prostrar diante do Senhor, a todos quantos amam a sua vinda. Através da oração. O mundo é girado. Uma cidade vem. Quanto maior for num local, numa casa, numa igreja, um nível de oração, ali está a expressão do amor. ou seja, essa reunião de hoje, com esse seminário todo, sobre a volta do Senhor, e o papel dos judeões, ao entrar por aquela porta, o grito, seu coração, tem que ser um Senhor. Seria tão maravilhoso, que antes do término desse encontro, o Senhor voltasse. ou seja, é amar, amar a vinda dEle, amar a vinda, a motivação, o que move, a todos os que amam, a vinda do Senhor. E é tão interessante, que, não existe um galardão, nenhum lugar aqui, não diz que existe, um galardão especial, para aqueles que sabem, fatos, sobre a vinda do Senhor. Ah, o cavalo branco, do Senhor Jesus, média, 45 metros de altura. Bem, eu posso saber isso, mas, será que isso toca? Eu posso fazer, tantas pesquisas, e isso é coisa boa, não é errado, não, mas, o que traz, ao coração dEle, não é o saber, as coisas, a respeito da volta dEle, eu preciso apenas, saber isso, Ele foi, Ele vai voltar, não sabemos o dia, mas, que o meu coração, sempre possa dizer, Maranada, ora vem, Senhor Jesus, que seja hoje, 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 o Gideão, quando Ele está ali na torre, quando você terminar a oração, quando você falar, Amém, então, não continue, continue ajoelhado, mas, que você possa falar, aquela frase da oração, lá de Apocalipse, ora vem, Senhor Jesus, é isto, o que está, quando guardamos isto, e algo que você tem que ter, é exatamente essa convicção, quando você sobe ali na torre, muitas vezes, em momentos assim, que as coisas estão tão atrapalhadas, confusas, o coração tem que estar cheio de esperança, quando nós lemos a história de Jó, e você conhece, que Deus mudou, toda a história de Jó, no momento, quando Ele resolveu ser Gideão, desde aquela época, quando Jó falou, eu vou ser um Gideão, eu vou ser um Gideão, e quando Ele começou a interceder, a orar, pelos seus amigos, o que aconteceu? A sorte dEle foi, mudada, Ele nem precisou ficar muito assim, ah, não, não, mas havia uma expressão de fé, no capítulo 19 de Jó, há uma expressão, tão forte, Jó, capítulo 19, os versículos, 25 e 26, Jó, capítulo 19, os versos, 25 e 26, aqui Ele diz assim, porque eu sei, que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus, quando Ele estava naquele estado, de tanta miséria, havia uma convicção no coração dEle, porque eu sei, que o meu Redentor vive, é o Gedeão, e quando eu falo Gedeão, eu falo todo cristão, o cristão precisa saber, que Jesus vai voltar, ou seja, que essa situação, pode ser a mais amarga, vai mudar, e aqui Ele guardava, Ele dizia, porque eu sei, que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, nós podemos fazer, algo aqui, dizendo assim, porque eu sei, que o meu Redentor vive, Jesus está vivo, o meu Redentor vive, e por fim, se levantará sobre a terra, quem tem a palavra final sobre a terra, não é o diabo, é o Senhor, Ele virá, e diz, depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus, sabe, isso, inspirava Jó, trazia ao coração dele, uma convicção, nós não sabemos, dizer, quanto tempo, passou, para que isso acontecesse, alguns fazem, um estudo, mostrando que foram nove meses, mas para nós, é diferente, ou seja, o nosso tempo, diante do Senhor, é diferente, Jacó, quando vai casar, recebe uma que, não era, ele não tinha o coração para ela, depois ele trabalha mais sete anos, por Raquel, e diz o texto aqui, que aqueles sete anos, ó, foram para ele, tão suaves, ele não ficou reclamando, gente, sete anos mais, por causa de que? Pelo muito que ele, amava, faz, dois mil anos, que o nosso Senhor foi, ainda que a palavra diz, que para o Senhor, o tempo é tão diferente, um dia, é como mil anos, mil anos como um dia, mas dessa espera, o que que vamos estar fazendo, o que que estamos fazendo, nessa espera? Filipenses capítulo 3, o versículo de número 20, Filipenses capítulo 3, o verso de número 20, Nossos pés estão aqui, mas o nosso coração está lá, diz assim, pois a nossa pátria, está nos céus, de onde também aguardamos, o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo, ou seja, por mais, que a gente, ame aqui, e temos amor, onde nós estamos, mas a realidade, o nosso coração, tem que estar lá, então todas as vezes, ali na torre, é esse momento, de você falar, Senhor, meu coração te aguarda, meu coração anseia, pelo Senhor, meu coração te deseja, olha que Paulo, escrevendo para Tito, Tito capítulo 2, o versículo de número 13, Tito capítulo 2, vamos começar pelo verso 11, Tito capítulo 2, verso 11, palavra diz, porquanto, a graça de Deus, se manifestou salvadora, a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas, a impiedade, e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa, e piedosamente, aguardando, a bendita, esperança, e a manifestação, da glória, do nosso, grande Deus, e salvador, Jesus Cristo, que o coração, de cada gideão, seja, esse coração, assim, tão cheio, dessa certeza, dessa esperança, dessa realidade, mas agora, quando nós lemos, em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 12, vem, como que, a chave, para o nosso, entendimento, também, 2 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 12, diz assim, esperando, e apressando, a vinda, do dia de Deus, por causa, do qual, os céus incendiados, serão desfeitos, e os elementos, abrasados, se derreterão, a primeira declaração, aqui diz, esperando, e apressando, a vinda, do dia, de Deus, esperando, esperando, é algo, passivo, é algo, muito assim, que nós, introjetamos, a espera, é, você está ali, esperando, esperando, é como, uma mulher, que está grávida, ela está esperando, neném, esperando, mas, existe algo, diferente, mas, logo depois, tem, apressando, é verdade, que no natural, o neném, tem um tempo, de formação, não adianta, a mulher, querer, estar com um mês, de gravidez, ah, eu quero, apressar, a vinda, do neném, ah, como que eu quero vê-lo, mas, existe algo, nós, não sabemos, tantas coisas, que está acontecendo, nós, sabemos de algo, ele virá, mas, agora, que tem, o que, que eu posso fazer, porque, ele diz, esperando, eu posso esperar, e, uma das coisas, mais difíceis, da nossa vida, é esperar, mas, esperar, como a Bíblia diz, esperei com, paciência, como, é difícil esperar, nesses dias, quando a gente está, assim, nos aeroportos, e, pastor Paulo, pastor Ângela, tem viajado muito, e, muitas vezes, o avião, está atrasando muito, aí, tem que esperar, mas, agora, não adianta, ele ficar arrancando o cabelo, não, não, esperar com, paciência, agora, enquanto espera, esse período de espera, o que, que nós devemos fazer? Apressar, a vinda, do Senhor, do Senhor, como, que apressamos? O próprio Senhor Jesus, disse, e será pregado, o Evangelho do Reino, a todas as nações, então, virá, o fim, então, virá, o fim, quando nós lemos, no livro, de Daniel, lá, está escrito, que, nos últimos dias, a ciência, se multiplicaria, amanhã, se Deus quiser, às 10 horas da manhã, nós celebramos um culto, uma celebração, aqui em Lagunha, e às 18 horas, também, através da tecnologia, da televisão, isto vai para a internet, há poucos, deve ter alguns meses atrás, poucos meses, ou o pessoal estava conferindo, naquele final de semana, nós tínhamos, 69 países, 69 países, pessoas estavam, acessando, o nosso portal, desde o Irã, até do Irã, tinha gente que estava lá, assistindo, eu vejo que, nessa época do fim, a ciência, tem se multiplicado, como nunca, olha, isso que eu falei, ou seja, ali, 69 países, no final de semana, estavam ali, isto, apressa a vinda do Senhor, apressa, porque é uma palavra dele, e será pregado, o Evangelho do Reino, a todas as nações, não é a todos os países, a todas as nações, dentro do Brasil, existem centenas, e centenas, e centenas, de nações, nações, que vivem aqui, um povo, que tem um costume, tem uma língua, tem uma história, e o Evangelho, tem que ser pregado, mas o Senhor, diz também, que a nossa responsabilidade, seria, pregar o Evangelho, a toda criatura, a cada pessoa, então, como que eu vou apressar, a vinda do Senhor, você pode perceber algo, que quando, um Gideão, está orando, clamando, pela vinda do Senhor, automaticamente, o coração dele, é cheio de amor, pelas pessoas perdidas, ele fala, ele prega, ele testemunha, ou seja, quando uma pessoa, ora, exatamente, pedindo a volta, do Senhor, o Espírito Santo, leva, essa pessoa, a ter um amor, assim, tão grande, pelos perdidos, não é, o amor, pelos perdidos, simplesmente, mas, exatamente, o fato, dele amar, tanto, a volta, do Senhor, amar, Senhor, volta, Senhor, isso faz o que? que ele apresse, apressando, a vinda, do dia do Senhor, ou seja, apressando, agora, se a pessoa, não quer a vinda, do Senhor, ele vai fazer o que? de tudo, para que o dia, do Senhor, demore, Jesus Cristo, eu fico imaginando, o Senhor, o anseio do coração dele, de voltar, mas, o Pai, sabe o dia, mas, o nosso clamor, intercedendo e dizendo, vem, 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 e se existe algo, que nós, temos que estar, você encontra na Bíblia, poucas verdades assim, mas, algo que tem que estar assim, prontos, para a vinda do Senhor, imagine, como vai ser tão lindo, olha, para o Gideão, que está aí perto de você, diz para aí, meu irmão, ah, quando Jesus voltar, se eu estiver na torre, eu nem vou perceber, muita diferença, sabe, não sei se você entendeu, o que você acabou de falar, ou seja, que você já está ali, ou seja, aquela comunhão, mas, de repente, você vai abrir os olhos, e vai contemplar aquele, que você amou e ama, mas, que nunca viu, ver a face do Senhor, ver a glória, em Mateus, o verso 24, Mateus 24, o verso de número 44, Mateus 24, ele diz, por isso, ficai também, vós apercebidos, porque, a hora em que, não cuidais, o filho do homem, virá, portanto, por isso, ficai também, vós apercebidos, porque, a hora em que, não cuidais, o filho do homem, virá, ou seja, estar prontos, qualquer hora, lemos, essa mesma verdade, em Lucas, capítulo 12, Lucas, capítulo 12, o versículo de número 40, Lucas, capítulo 12, o verso de número 40, Jesus diz, ficai também, vós apercebidos, porque, a hora em que, não cuidais, o filho do homem, virá, agora, como que eu devo, ficar então, você vai ver, que muitas ocasiões, Jesus, ele repetiu, uma palavra, eu quero que você, abra comigo, em Mateus, capítulo 24, Mateus, capítulo 24, o verso de número, 42, Jesus, sempre usava, a palavra, vigiai, junto com, uma palavrinha, junta, como que eu devo, vigiai, ele diz, vigiai, orai, vigiai, e, orai, vigiai, orai, diz assim, portanto, vigiai, porque, não sabeis, em que, em que, dia, vem, o vosso senhor, agora, quando você, vai ler, essas palavras, deixe-se, realmente, entrar, no seu coração, vigiai, e orai, o Gideão, ora, mas, agora, tem esse outro lado, vigiar, e, vigiar, é, exatamente, estar atento, estar pronto, estar com o coração, tão aberto, estar com o coração, esse coração, transbordando, de amor, para com ele, esse coração, tão, desejoso, de uma forma, assim, intensa, e, nós, não sabemos, em que, momento, você, vai estar na tora, e, por isso, que, os Gideões, tem a oração, às 24 horas, às 24 horas, porque, é, até algo, assim, profético, em Marcos 13, o verso 35, Mateus, não é Mateus, é Marcos, Marcos 13, 35, sobre orar, você sabe, mas, agora, o vigiar, significa, de você não perder, um espaço, sequer, diz assim, vigiar, e pões, porque, não sabeis, quando virá o dom da casa, se a tarde, se a meia noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, ou seja, em todos os períodos do dia, que a torre, onde você está, não tem um momento nela, que fique um buraco, ou seja, que ali, durante, as 24 horas, haja sempre esse clamor, não sabemos, quando o dono vai voltar, se a tarde, se a meia noite, se ao cantar do galo, pela madrugada, se pela manhã, não sabemos, mas ele toca, dizendo, para quê? Para vigiarmos, em Lucas capítulo 21, Lucas 21, o verso de número 36, Lucas, capítulo 21, o verso 36 diz, vigiai, pois, a todo o tempo, e ele ensina, como vigiar, o verso 36, o verso 36,